Para Black Ops 6, nós realmente queríamos dar o tempo para criar algo realmente ótimo. Isso significa que estamos entregando um novo nível de coragem e inovação em todas as partes do jogo. Eu estou trabalhando aqui há mais de 20 anos, e eu posso te dizer que nós temos algo especial. Eu joguei o COD. E aí, Dava? Eu não posso falar. Não pode nada? Eu só posso dizer que eu joguei. Você está cheio de segredinho, hein, rapaz? Não, eu posso falar de outras coisas. Na não da gameplay, eu vou falar que eu joguei. Beleza, beleza. E sim, tem a volta do Adler nesse, vai ter o Bill Clinton, vai ter o George Washington. Bill Clinton? E vai ser a história, vai ser os caras pela primeira vez, eles são renegados. Eles não estão mais trabalhando para o governo, eles estão meio que meio que off the grid assim. Alguns personagens novos, mas a parada mais legal que eles anunciaram disso em questões de gameplay é que vai ter um negócio que agora é o Omni Movement, se eu não me engano. Não sei se vocês vão falar aí. Mas que agora você não vai mais correr só para frente. Você vai correr para frente, para trás e para os dois lados, o que vai mudar bastante a dinâmica de movimentação toda. E possivelmente, isso pode vir para outros jogos. Eu estava exatamente nesse lugar que ela está aí, eu estava. Que é lá o escritório da Triarch. Muito legal, hein, Dava? Aí sim, hein. Legal. Você estava jogando aí, David? É você aí, do Cabelo Rosa? Não. Ah, esse cara estava lá na apresentação, ele falou lá. Legal. Ah, o sistema que eu acabei de falar, é do Omni Movement. Legal isso. É o zumbi, né? 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 E você pode ser certeza que são as surpresas. Com isso, vamos entrar na experiência da campanha do Mindbending, que nós estamos criando com nossos partenhos em Raven. E assim, ah, uma coisa muito legal que eles falaram nas missões. Eles falaram que eles construíram cada missão para ser única. E o pouco que a gente viu lá mostrou realmente muitas missões diferentes, porque é bem legal. Não vai ter mais aquela coisa do Modern Warfare 3, que é aquele mundo aberto lá, make a trap. O que pode até ter umas áreas abertas, mas nada que nem aquilo, e vai ser bem diferente, então. A missão é tão icônica, que eles ficam em sua memória muito depois. Nós estamos trazendo aquele sentimento de blockbuster a cada passo da narrativa. Nós estamos trazendo mais variedade, mais dinâmica de gameplay de momento-to-momento, e mais opções para terminar cada missão. Nós podemos fazer isso loud ou quieto. Não dá, né, cara, aqui pode a excelência do tema, né, velho? Os caras são muito à frente, velho, é muito gostoso jogar com a gente. E é tudo sete contra o backdrop dos primeiros anos 90. Desde a dinâmica de gameplay até o som das armas, é absurdo. Os EUA são a única super-power. E as campanhas, né? as campanhas dominavam em todos os lugares. E havia uma grande mistruste no governo, refletida em todos os lugares, através da música, televisão e cultura pop do tempo. Bom, muito legal. Galera, quero pedir para todos vocês que estão aí, ó, 36 mil pessoas... 36 mil pessoas ainda na live. Agora é o momento da nota final, hein? A gente sabe... Bom, acho que não vai ter mais nada. Qual é a nota de vocês para este evento do Xbox? Agora é a nota final, mandem aí. Aí dá os personagens e tem os personagens que voltam também, né? Tem várias missões com veículos interessantes, pelo menos as que eu vi ali.